Vou mandar um out pra minha preta, como é que tu tá? Saudade de você, mozão, meu sonho é cantar Pra minha favela tudo vir, se um dia explodir Vou buscar você de carrão, um beijo, um beijão Se cuidar, meu amor, vidão Queria até fazer, mas não posso uma ligação Ajudante de empreiteiro, serrário e carpiteiro Nós joga nas quatro pontas, mas não perde a vaga não Maluqueiro é guerreiro Tá no cói desde cedo, a camisa tá suando Eu tô no cói do milhão Como é que tu tá? Um beijo na minha amiga, amor Quando eu chegar lá, tu sente o ronco do motor O sonho do maluqueiro é um dia morar com ela Dentro da nossa favela, fica em casa de mansão Bem minha família sorrindo Não tem dinheiro que compra, por isso que eu tô na casa Parejando o milhão Um salve nos meus parceiros Mas sou aqueles que fecham, que fecham no sofrimento Vem pro almoço e a sobremesa Hoje o Gazin tá bravo, bem vestido e bem trajado Quando eu passo no palco, é barisco de corujão Graçom desce uma cerveja, passei com década a minha preta Eu e ela na favela, só tá fluindo na letra Tomo ré de uísque e gelo Sete de copão na cara acendo Um cigarro, um black e um beck pra fazer fumaça Como é que tu tá? Um beijo na minha nega mu Quando eu chegar lá, tu sente o ronco do motor Como é que tu tá? Um beijo na minha nega, amor Quando eu chegar lá, tu sente o ronco do mutu Como é que tu tá? Um beijo na minha nega, amor Quando eu chegar lá, tu sente o ronco do mutu DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas O que eu chegar lá, tu sente o ronco do mutu O sonho do maluqueiro, é um dia morar com ela Dentro da nossa favela